Se depender de você vai, não entendi. Imundos, sujos, nojentos. O que você acha? O que você acha que você acha? De graça, sim? Como que é? Boa tarde, dona Mari Chate. Diosquimuru, abençoe geral. O rei, a lenda, está de volta. Como estás? Mari, está tentando jogar o Reverse no tempo ré. KKKKK. E aí, Rimuru, como que você está, cara? Salve, buenas tardes. Quanto tempo, Rimuru? Estou surdo, já próximo... Pô, depois tem uns alertas que eu realmente vou abaixar, mano. Teve uns que eu não coloquei e eles estão muito altos. E aí, Rimuru, buenas tardes. Como que você está? Estamos vendo uma canalice pura aqui, Rimuru. Ah, não. Um de um K não é uma bacana, que não é todo dia que você ganha mil reais, né? Vamos ver, vamos ver. A bomba que é um broso, né? O gol, T. O gol, T. O gol, T. O gol, T. Coisa linda, né? Gosto de ver a personalidade dele mudando, é incrível, né? Hum. E pensar... Como aumentar. Isso já sei sim, eu... É claro que ele não assistiu aí. Acabou de longe. Agora, o Harage é um bom trabalho, mas... O que é isso? No final, eu acho que não tem nada. Se quiser fazer o seu pagamento, pode me ajudar. Se não se quiser, eu vou fazer um pouco mais de tempo. O que é isso? Caralho, uma vacilada, ele morre. Ah... O parceiro nem pra ajudar, né? Ah... Ah, é duro. Ah... Galera... Começou a não acreditar. Ele ganhou um... O que é isso? Deixa eu ver. Você derrotou o mestre da dungeon. O que é isso? Ah... Ah... Eu quero ver os vagabundo. O que é isso? O que é isso? Eles podem faturar mó grana, né? Ah... Oh, a Biana ainda tá aí, Biana? Você já terminou de assistir Arkane? Ah... 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 Olha esse velho! Ah... 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 Hã? Nossa, eu matava todo o exército. Mano, já que tu bateu a meta aí, joga 50 no meu peito pra lançar um tigano. Que foda-se. Que foda-se. Que foda-se. Se não se torna, não é apenas 2 pessoas. O que foi? O que está pensando? Não há nada de se sentir que se tivesse acontecido aqui. Será que com a equipe de equipe é um medo? Não é possível. Não, ele não tá maluco. Ele não consegue matar ele. Isso aqui é piada, galera. Calma. O que é isso? Passa muito rápido. Derrote os inimigos. Objetivo. Há pessoas presentes que desejam matar o jogador. Derrote todos eles e garanta sua segurança. Aviso. Se você não completar essa missão, receberá uma devida penalidade. Número... Ah, sei. O que é isso? Não, não me deixa de comer. Olha! Ah... Hahahaha Muito bem O que é isso? O Gildo é o que? 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 O Gildo é o nome da namorada do Carola Da igreja O que foi? Foi incrível Foi uma vez Nós que todos os monstros Não foram E que as pessoas A gente tinha perdido O Gildo é o máximo Eu acho que ela vinha Eu também me sorprecedi Mas o Gifun Ele estava envolvendo Então Eu estou odiando Que estão cortando a história pra apresentar esses personagens Andon Eu não lembro desses personagens Aquelas pessoas são ridíveis O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?